Vamos fazer uma festa bonita, olha aquele pé! Faça e fone, para o meu respeito! Boa, bonita! Meu chão! O quê? É para arrepiar, eu não ouvi, eu não ouvi, vamos começar de novo! Estou arrepiando, eu não estou arrepiando, eu não estou arrepiando, eu não estou arrepiando, eu não estou arrepiando. Meu chão! O quê? O quê? Essa é a minha nação do meu carnaval! Ei, Silvio! Aleluia, 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 aleluia! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, e pede o seu lado, a minha, a sua, maior paixão! Eu já estou pulando, eu já estou pulando, eu já estou pulando! E aí, oldoia, aleluia, aleluia? Amor, almoia, aleluia! Música 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 Música